Olá pessoas como vão? Olha aí, estamos mais uma vez com um vídeo curto aqui, eu vou fazer um react de um jogo que eu lembro que eu joguei, se eu não me engano foi no PS2 ou no PC quando eu tive o primeiro, chama-se Delta Force, Delta Force era um jogo que competia muito com Battlefield né, e agora eles estão com um trailer aí anunciando um jogo de forma gratuita, olha que legal, o jogo vai ser gratuito, e eu vi uma coisa lá no site e vou mostrar pra vocês, tem uma surpresa, pelo menos eu sou muito fã, eu gosto pra caramba, mas primeiro vamos ver o trailer, mas antes deixa o seu like e se inscreve no canal tá, lembrando que tem lives todo dia às 18, beleza? Vamos ver esse vídeo aqui, quer ver ó, tá no comecinho, tá, bora! Sim, no trailer já tem, vai ter uma missão chamada Black Hawk Down, pra quem é fã aí, já viu o filme, eu pelo menos já assisti esse filme acho que umas 30 vezes, eu gosto muito, pelos uniformes ali já dá pra ver né, Black Hawk Down passa obviamente na queda de um Falcão Negro, chama-se Falcão Negro em Perigo acho que aqui no Brasil, e um desse helicóptero aí, que é o Black Hawk, ele cai e tem toda uma guerra em volta ali, acontece na África, olha, sensacional, viu? Olha lá, 93, olha isso, 2035, 2035. Eu formei um novo tipo de espécie de elite, que são melhor preparados para lidar com essas novas 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 na nossa sociedade. Sem medo, sem descanso. F***, tem uma tecnologia, exquisito. Abre o silenciador. Recon arredo. O que está em silêncio? Estou fazendo um turno de fumaça. Estão com seus números. Tomem de fumaça. DELTAFORCE! 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 Você já faz um registro. E quem tá se registrando... Aqui, ó. Falcão Negro em Perigo. Campanha. Personagens clássicos. Tem uns carinha aqui. Tem uma mulher na guerra. No futuro vai poder ter mulher na guerra, né? Até hoje não tá indo em guerra, né? Mas no futuro vai poder. Luna. 120 mil fizeram o pré-registro. Vai lá. Entra no site e faz o pré-registro. Parece que alcançar, ó. 500 mil vai ter um traje de assalto. Um milhão, um pacote de... Vai ter umas paradinhas mais avançadas aqui. Beleza! Então vamos ver quanto que vai lançar. Eu acho que sai só pra ano que vem esse jogo aqui. Mas eles terem anunciado. É um forte concorrente pro Battlefield, né? Que não foi bem. Não anda bem nas pernas também. Parece que muita gente voltou a jogar, mas... Eu sou um que eu tentei, mas não deu não, viu, gente? Eu cheguei até a gravar, mas... Não dá não. Mas tá bom. É isso aí. Beleza? Então, como sempre, a gente se vê no próximo vídeo. E lembrando que hoje tem o lançamento Starfield, sim! Hoje à noite eu estarei jogando Starfield ao vivo aqui no meu canal. Beleza? Valeu, gente!